Ai, Rita! Penascas mesmo! Ai, Rita! Disso, o que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? Estou com dificuldades em manter a seriedade. O que é isto? O que é isto é um reto de caralhar! Parece que elas são as pessoas que estão assim, não podem saber a identidade delas. Deixa-me ouvir, Hugo! O que é isso?